Atualmente, a minha participação na Câmara foi para reivindicar a aplicação do programa do Bom Prato Móvel. A gente foi utilizar o tempo para fazer uma solicitação à Prefeitura e essa desconfiança de que eu tenho uma atuação política, ela também já é manifesta por parte de alguns vereadores e que eu acredito que motivou em muito a atuação bastante deprimente e bastante autoritária que foi tomada por alguns representantes e corroborada pelo presidente da Casa. É uma atitude muito infeliz e que eu espero que não se repita não só comigo, mas também com nenhum munícipe daqui dessa cidade. Como é que você se sentiu na tribuna da Casa e tendo aí esse revide dos vereadores, principalmente do Lemão, da Jová Rafa? Eu me senti bastante acolhido, bastante representado, bastante participativo. Me senti como um cidadão pleno por poder participar da nossa democracia, da democracia do nosso país e poder levar as reivindicações aos representantes que têm a capacidade de resolver os problemas que existem na cidade e na comunidade em que nós vivemos. Mas quando o Lemão, da Jová e os outros vereadores tomaram aquela atitude bastante autoritária, eu me senti bastante, como eu vou dizer assim, triste. Triste por Limeira, triste pelos munícipes, triste por tudo que vem acontecendo em nossa cidade. Não só uma política do verdadeiro abandono em algumas partes do município, em algumas partes da cidade, principalmente nas periferias, e foi corroborada por essa atão autoritária por alguns vereadores e aplaudir em pé pelo presidente da casa. É um convite da presidência para estar nessa semana que vem utilizando o tempo da tribuna. Mas eu tenho a plena convicção de que nós vivemos em uma democracia e quem leva as pessoas para a casa dos representantes é o povo. E eu só voltarei lá se o povo quiser que eu volte. A minha primeira ida foi feita dessa forma. Os munícipes assinaram o abaixo-assinado e corroboraram a minha ida, a minha participação na tribuna. Eu não irei a mando ou a convite do presidente da casa, mas irei única e exclusivamente se a população quiser que eu vá, se o povo e o povo limerense quiser que eu vá e fale em seu nome. Hamilton, afinal de contas, o que você iria falar, que eles não te deixaram concluir, e por que você acha que... Porque você falou muito pouco e não falou nada demais. Por que você acha que veio essa reação tão exagerada assim, principalmente pelo Lemão? Bem, nós iremos utilizar o tempo da tribuna para solicitar o senhor prefeito para que ele prorrogasse o prazo de vigência do programa do Bom Prato Móvel, que hoje atende na região do Belinha, do Geada e demais comunidades. É uma iniciativa muito produtiva, que tem contribuído demais para o combate da insuficiência alimentar na região e também servido como um poderosíssimo instrumento de distribuição indireta da renda no nosso município. Agora, o que eu acredito que motivou a atitude de alguns vereadores corroborada pelo presidente da casa foi um sentimento autoritário, um sentimento autoritário que ainda existe em alguns corações das pessoas que vivem no nosso município. E também, claro, tenho que destacar uma certa desconfiança de que eu tenho uma atuação política, de que eu faço as minhas atividades, de que eu ajude as pessoas para obter votos visando as eleições de 2024. Isso é um total engano. Tudo que eu faço é pelo bem-estar do Limeirense, em especial daquelas pessoas que mais precisam, daquelas pessoas que vivem nas comunidades, nas periferias, e que hoje vivem uma política de total desprezo, de total abandono, de total inércia por parte da Prefeitura de Limeira. Qual é a sua sugestão, Amilson, para ampliar esse programa que é estadual, sendo que você está na Câmara Municipal de Limeira? Sim, o programa do Bom Prato é levado a curso através de uma parceria feita pelo município, por um programa social existente na cidade, que atualmente é a CARA, a Casa dos Limeiros, e também o governo do Estado. O nosso objetivo foi solicitar com que o prefeito utilizasse das suas prerrogativas para que ele ampliasse o prazo de vigência do programa e que hoje tem sido atuante ali na região. Preciso ser honesto com você. Você fala como político. Eu tenho a impressão que a gente vai te ver ano que vem disputando a eleição, hein? Você vai ser candidato, né? A gente pode perguntar. Você já foi candidato alguma vez? Vai ser candidato ano que vem? Tenho que destacar que as minhas atuações estão sempre precisando o bem-estar dos, precisando o bem-estar das pessoas, em especial daquelas que mais precisam, que não têm o poder para falar por si. Aquelas que moram nas periferias, nos bairros mais afastados, mais distantes, a minha candidatura eu não discuto, até porque esta não é as minhas pretensões. Se o povo limerense, em 2024, quiser que eu concorra, quiser me ver dentro da Câmara dos Vereadores, aí eu atenderei às suas vontades. Mas atualmente, o meu objetivo é fazer sempre o bem-estar para a população. Educadora!